Fala galerinha que curte aí o canal Acabei de achar aqui uma Porsche 911 992 velho, que coisa linda viu Show de bola E olha aí o carro Achei muito parecida essa linha aí do freio com o Robocop Mas que carro top viu, na cor azul Zero KM, carro sem placa E olha aí pessoal, uma maravilha da engenharia automotiva Aqui na Paraíba hoje, com essa Porsche Se eu não me engano, são 3 911 992 Se essa Porsche for daqui de João Pessoa, são sim 3 992 É uma vermelha, uma cinza, que é a de Cassiano E essa azul agora Mas eu não sei, provavelmente pode estar de passeio aqui Pode ser de Pernambuco Mas aí o pessoal do Instagram vai me informar direitinho, tá pessoal? Pneu largão ali, o detalhe, vocês podem ver Acho que é uma medida 335 de largura, de tala Eu me lembro, a última vez que eu vi esses pneus largos Foi no Camaro, que eram pneus 335 E eu acredito que seja essa base da Porsche E vamos seguindo aqui Carro lindo demais pessoal Se você nunca viu uma 992 pessoalmente O carro é fenomenal, eu só digo isso, tá? Olha só, vai passar para a faixa da direita agora Só que aí tem uma Dust aqui na frente E aí não vai conseguir filmar Mas é isso pessoal Flagrinha 911 992, tá? No finalzinho da tarde Aqui em João Pessoa Paraíba, beleza rapaziada? Aqui vamos Deixa eu ver se a gente vai passar do lado aqui Olha aí, vamos 992 pra vocês Olha aí Fenomenal pessoal Fenomenal, tá? Olha o detalhe aí das rodas Estreladas, tá? E olha aí, vamos Focar aqui no carro Vou tirar uma printzinha Pra deixar na thumbnail Tá registrado aí, tá? Flagrinha 911 992 Carro lindo demais Quero parabenizar aqui a Porsche Porque o design deles realmente está surreal A venda dos carros também está surreal pessoal Então Vou parabenizar aqui a Porsche Porque está sensacional Essa nova linha da Porsche, tá? Vocês podem ver aí Algumas páginas do Instagram Postaram Que a Porsche Ela está com uma demanda muito grande Eles não estão conseguindo atender a demanda dos carros E está simplesmente fantástico pessoal Tá certo? Então flagrinha aí Acho que mereceu Valeu a pena Ter registrado Carro é Dispensa apresentações, tá? Só esqueci de filmar em 4K Mas está feito o registro pessoal Valeu? Boa noite pra todo mundo aí Bom final de semana